Fala pessoal, agora colocando em prática, olha só Vamos supor que eu esteja aqui em 2, tá certo? Eu faço a pontaria em 1, tá? Então vou colocar aqui ó, pontos Tá? Vou colocar aqui ó, 2, 1 e 3, não é isso? Vou colocar aqui ó, posição direta, que vai ser a leitura da posição direta Leitura na posição inversa E o valor médio aqui, né? E o ângulo Tá? O que que eu tenho aqui, olha só Da estação 2, eu viso 1 Que eu vou fazer a leitura na posição direta e na posição inversa E eu viso o 3 Que eu vou fazer a leitura na posição direta e inversa Vamos supor aqui que na primeira pontaria que eu faço Eu resolvi não zerar o equipamento E eu fiz a leitura de 0 grau 5 minutos e 22 segundos Na posição direta Aí eu fui e visei o 3 Olha só, tá aqui na posição direta Fui e visei o 3 também na posição direta Noventa e oito graus Noventa e oito graus É... Vinte e três minutos e trinta e oito segundos Agora o que que eu fiz? Eu inverti a luneta e fiz a pontaria o que? No 3 Leitura na posição inversa Deu duzentos e setenta e oito graus Vinte e três minutos e quarenta e oito segundos Tá? E fiz agora o que? A pontaria no ponto 1 e a leitura na posição inversa Deu cento e oitenta graus Deu cento e oitenta graus Cinco minutos e dezoito segundos Tá certo? Então o que que eu coloquei aqui? A média A média é calculada com base naquela equação Olha só A leitura final vai ser o que? A leitura na posição direta Mais a leitura na posição inversa Dividido por dois Mais ou menos noventa graus Né? Se aqui vai ser mais noventa graus Se a posição direta for maior Que uma posição inversa Tá? Mais noventa graus Se PD for maior que PI E menos noventa graus Se PD for menor que PI Tá certo? É desta forma E agora eu vou calcular Você vai pegar a calculadora E vou fazer o seguinte Primeiro ponto Né? Vou colocar aqui Pra vocês verem Vou colocar zero grau Cinco minutos Vinte e dois segundos Mais cento e oitenta graus Cinco minutos E dezoito segundos Tá? Igual Agora Olha só Dividido por dois Veja Que eu tenho que dividir por dois Leitura na posição direta Ó Leitura na posição direta Mais leitura na posição inversa Dividido por dois Beleza Então dá Noventa graus Cinco minutos e vinte segundos Mas agora eu tenho que saber o seguinte Olha Leitura na posição direta Ela é o que? Menor Que a leitura na posição inversa Então o que eu tenho que fazer? Subtrair noventa graus Então vai ser o que? Menos Noventa graus Então o resultado Dá aqui ó Zero grau Cinco minutos e vinte segundos Então A média Zero grau Cinco minutos E vinte Segundos Tá? Vou colocar aqui ó Vou separar aqui Isso aí Então Beleza Agora eu vou calcular Olha só Eu calculei o valor médio Repara que eu calculei o valor médio Aqui ó Eu faço duas leituras Pra calcular a média Né? Pra ficar Pra eu ter mais confiança Aí na medição E agora Eu vou calcular o que? A posição média A direção média Da pontaria De dois pra três Então eu fiz a leitura Na posição direta Na posição inversa Agora O que eu vou fazer? Noventa e oito graus Vinte Três Minutos Trinta e oito Segundos Então vai ser o que? Leitura na posição direta Mais leitura na posição inversa Dividido por dois Aí eu vou fazer a análise PD é maior que PI? Não PD não é maior que PI PD é menor que noventa Então vou ter que subtrair Noventa graus Então vai ser Noventa e oito graus Vinte e três minutos Trinta e oito segundos Mais Duzentos e setenta e oito graus Vinte e três minutos Vinte e três minutos E quarenta e oito segundos Igual Dividido por dois Agora A gente viu que tem que subtrair o que? Noventa graus Peraí que eu Eu apertei duas vezes aqui Vai ser noventa e oito graus Vinte e três minutos Trinta e oito segundos Mais Duzentos e setenta e oito graus Vinte e três minutos Quarenta e oito segundos Igual Dividido por dois Isso Pronto Agora Menos noventa graus Igual Então dá Noventa e oito graus Vinte e três minutos Quarenta e três segundos Tá certo? Esse foi o valor que deu Menos noventa Por que menos noventa? Porque PD É menor que PI Tá certo? Tem que ver essa condição aqui E agora o ângulo Qual que é o ângulo aqui? Olha só Que é este ângulo daqui Na alfa dois Então o alfa dois Vai ser o que? A leitura final Em três Menos a leitura Inicial aqui em um Então O alfa dois Vai ser igual Noventa e oito graus Vinte e três minutos Quarenta e três segundos Menos zero grau Cinco minutos E vinte segundos Tá? Então Menos Olha só Zero grau Cinco minutos E vinte e vinte segundos E vinte segundos Então dá Noventa e oito graus Dezoito minutos E vinte e três segundos Tá certo? Este é o valor É... Obtido aí Pro... Ah, eu coloquei alfa dois aqui Tá? Alfa três, né? Alfa dois Então alfa dois Este valor Medido a partir De pontaria completa Usando Né? Pontaria completa PD, PI Tá? Pares Conjugados O que que acontece? Olha só E a medida simples? Se eu fosse medir Realizar a medida simples Basta fazer o seguinte, ó Noventa e oito Olha, eu vou colocar aqui, ó Par Conjugado, tá? E se fosse Alfa dois Vou colocar aqui, ó Simples Vai ser o que? PD Na posição três Menos PD Na posição um Tá? Então vai ser Noventa e oito graus Vinte e três Vou até escrever aqui, ó Noventa e oito graus Vinte e três minutos Trinta e oito segundos Menos Zero grau Cinco minutos E vinte e dois segundos Tá? Então isso dá Noventa e oito graus Vinte e três minutos E trinta e oito segundos Menos Zero grau Cinco minutos E vinte e dois segundos Então dá Noventa e oito graus Dezoito minutos E dezesseis segundos Veja bem Essa é uma medida simples E a pontaria completa Deu este valor Olha a diferença Né? Esses valores aqui Foram arbitrários Tá? Mas De qualquer forma Você vai encontrar Um valor diferente E este daqui Traz uma confiança maior Por quê? Porque eu tô repetindo a observação Né? Eu faço uma pontaria completa Beleza? Então essa é a medida simples E essa é a medida Com pares conjugados Ou pontaria completa Eu posso também fazer o que? Eu posso fazer o que? Isso aqui é uma série Né? Pd, pi Eu posso repetir Então eu posso colocar aí Quatro séries Então eu faço pd Eu vou Pra essa direção aqui Eu vou ter quatro pd Pra essa direção aqui Vou ter quatro pd Pra essa direção Quatro pis Pra essa Quatro pis Então assim E a partir Desses quatro ângulos Finais Aqui eu calculo Um valor médio Beleza? Isso eu posso fazer Então posso fazer Quatro séries Por exemplo Então essa daqui Seria uma série Tá? De pontaria completa Então é isso aí Que eu tinha pra Falar pra vocês Espero que tenham gostado Compartilhe com seus colegas Não deixe de se inscrever No canal E curtir O vídeo Um abraço Até mais